Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Bloxburg e hoje eu estou aqui junto com a Niki. Tudo bom com vocês? E hoje a gente vai fazer aqui um desafio, que é o desafio de 1 minuto, 5 minutos e 10 minutos, gente. Que vai ser o desafio de construir uma casa no Bloxburg em 1 minuto, em 5 minutos e 10 minutos. Então, eu já estou aqui com o meu celular, gente, já estou com o meu celular aqui, né, e já vou aqui abrir o cronômetro, cronômetro, né, na verdade. Mas enfim, é isso, o canal da Niki vai estar à inscrição, então se inscrevam lá. E você está preparada para esse desafio? Eu acho que eu estou, pessoal, eu acho que eu estou sim. Você acha que a gente vai conseguir construir aquelas casas em 1 minuto, 5 minutos e 10 minutos? Isso já é 1 minuto, eu acho que já é uma fase crítica, né? Sim, gente. Vai ser bem difícil. Eu acho que 1 minuto, assim, vai ser mais complicado, mas o que vale a intenção, né, gente? Vamos tentar aqui. Mas enfim, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso, então, bora lá começar a construir as nossas casas. Tá, gente, então, ó, já estamos aqui no modo construção, né, eu já vou aqui ligar o cronômetro. Então, ó, você está preparada? Não, é... Como eu posso dizer? Eu não sei. 1 minuto? Então, né, gente, 1 minuto é um estado meio crítico. Mas enfim, em 3, em 2, em 1 e... Começou! Gente, eu não sei... O que eu vou fazer? Já sei, é uma casa de um bloco perfeito. Eu tenho uma ótima ideia. Gente, é sério, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei o que eu estou fazendo. Ai, meu Deus, que pariu. Eu vou fazer uma casa bem pequena. 14 segundos, já passou, meu Deus, gente. O que foi? O que é? Não, o 14 não, gente. Não, 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 coloca, 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 coloca isso aqui, gente. Eu tive que... Ah, eu perdi. Não, cadê a parede? Meu Deus. Eu sinto que eu vou perder, entendeu? Aqui, 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 aqui. 30 segundos, já passou 30 segundos. Corre, Nick. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Eu não coloquei nenhum telhado, nenhuma porta. O que eu vou fazer da minha vida? Ai, porta aqui. Eu estou perdida. É tanta pressão. Dere, que... Ai, minha nossa. Ai, 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 ai. Nick do céu, calma. Cadê, 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 cadê? 50 segundos. Pelo menos eu já estou no telhado. Ui, vamos lá. 54 segundos. 56. Ai, nossa. Ok, eu acho que assim já... Um minuto. Ui, ai, ai, ai. Não diz isso, por favor. Eu já estou pintando. Acabou. Já acabou? Já, já acabou. Eu não consegui pintar, viu? Ó. Tá, então, ó. Eu vou... Gente, eu vou comprar aqui um carro pra mim ir lá na Danique, pra ver como ficou. Gente, passou 8 segundos a mais, porque eu esqueci de pausar, então me desculpem, tá? Mas, enfim, 8 segundos, né, gente? É só 8 segundos, eu não considero como 1. Enfim, como você acha que ficou a minha? Eu acho que... Ah, você deve ser bem mais profissional em fazer desafios do que eu, então eu estou bem preocupada, entendeu? Gente, chegamos aqui na casa da Danique, então, ó. Apresente sua casa pra nós. Não tenho muito o que apresentar. Por favor, não ria da minha casa. Ela não está pintada. Ok, temos aqui uma porta. Sim. Aqui, na verdade, não tem porta, é só um negocinho branco, né? Se quiserem entrar dentro da casa, podem entrar, mas não tem nada dentro da casa, então está tudo bem. Exato. Tem um teto bem pequeno, isso. E umas paredes bem pequenas. Esse é o tudo. Tá, então, ó, vou te apresentar a minha casa. Aqui nós temos duas janelas, que você pode ver. Nossa, ficou muito... Como que você conseguiu fazer tão grande? A porta está voando, mas tudo bem. Eu não sei porque raios a porta está voando, eu não sei porque eu não consegui colocar a porta no chão normal. Ah, em momentos críticos ficou muito boa essa porta, entendeu? É, gente. Tipo, pra momento assim que a gente estava, né? Mas enfim, ó. E aqui do lado é só parede, sem nada. Eu só consegui pintar a parte da frente. E aqui em cima é um mini telhado. E é isso. Eu sabia que a sua casa ia ser um palácio assim, entendeu? Porque a minha, ela ficou bem pequena. Porque eu já fiquei um minuto, é muito pouco pra mim. Ah, mas tipo, vai, gente. Ficou bom. Então agora... Ficou muito bom. Sim, sim. Tipo, ó, das duas eu preferi a sua. Porque a minha ficou meio... Foi por causa da porta. A porta minha ficou, tipo, voando, entendeu, gente? Mas enfim. E também, tipo, eu achei que eu fiz um quadrado. Mas enfim. Quer dizer, as duas são meio que um quadradinho. Eu preferi a sua. Tá, galera. Então agora vamos pros cinco minutos. Então, três, dois, um e... Começou. Tá, gente. Começou. Cinco minutos também é bem pouco. Gente, cinco minutos é pouco, hein? Eu não sei se a gente vai conseguir não, mas vamos tentar. Ai, gente, calma. É, tentar pode ser o que importa, né? Mas o que eu quero mesmo é fazer uma casa que não esteja em um estado tão crítico, Entendeu? Pra, né? Eu não passar tanta vergonha. Ah, mas tipo, eu gostei da sua casa. Eu achei que ela ficou bem bonita. Ah, muito obrigada. Eu prefiro muito mais a sua, mas eu gostei muito de você ter gostado da minha, entendeu? Sim, sim. Ó, gente, tá... Eu já fiz errado. Oi? Por quê? Eu já fiz errado. Poxa, filha, vou ter que distrir tudo. Você vai ter que distrir tudo? Tudo! Ok. Ai, será que eu vou conseguir? Isso tá muito ruim, hein? Gente, eu nem sei mais o que eu tô fazendo na minha vida. Eu só tô construindo aqui. Se você não sabe, imagine eu, né? Ok. Tá, calma aqui. Pelo menos agora nós temos cinco minutos, né? Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tem uma pequena piscina e aqui tem toda a pintura Nossa gente, eu pintei errado, mas enfim Aí ela tá toda pintada assim mesmo Ah, ficou bonito, eu gostei, é um palácio menor, só que a pintura do palácio é muito bonita E aqui também tem luz, ó, tipo, você pode ligar e desligar Ah, muito bom É, tem até cama, eu já fiquei, nossa, ela já tem cama, o que que eu vou fazer da minha vida Tá, gente, então agora é de 10 minutos e a última, então 3, 2, 1 e começou Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver, agora eu me sinto melhor, mas preparada é uma palavra muito forte Digamos que talvez Talvez Gente, é sério, eu tipo, eu não sei claramente porque raios eu estou fazendo isso, tipo, eu não devia estar fazendo isso, eu sei que não Mas, tipo, eu, gente, o que eu estou fazendo na minha vida, cara Tipo, 10 minutos é muito pouco, querendo ou não Já começou os 10 minutos? Já, já começou Caralho, eu não fiz nada Gente, eu não sabia que tinha começado, isso não vale Mas eu falei que tinha começado Ah, eu pensei que você só tivesse começado a gravação Gente Minutos, 1 minuto, eu já estou exercitada, entendeu? Estou confiante nessa e eu me sinto melhor E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto